Bolsonaro bandido, olha que silêncio, cadê o rebate? Um general de quatro estrelas do Brasil bater foto da própria cara, fazendo receptação de joia e de mercadoria e eu ficar ouvindo aqui de uns palhaços, defendendo esse tipo de coisa, anos aqui falando, se arrogando, senhor da moral, dos bons costumes, defensor da família, defensor da sua própria família, defensor de nada, bandido, larápio, sem vergonha, bandido baixo e que bom que está vindo para Niterói prender mesmo, porque já tem um ou outro aí que precisa, anda precisando. Deputado federal Carlos Jordi tem muito a explicar, das coisas que falou, das coisas que defendeu, das posições que sustentou, devia ser candidato para se apresentar ao povo, a gente poder perguntar a ele quais as opiniões dele sobre a Micheque, sobre as joias do Bolsonaro, sobre o avião de cocaína da FAB, sobre a maneira como esse pessoal sempre se mete nas maiores confusões de baixo calão, uma gente brega, uma gente atrasada, uma gente que para pensar o Brasil não tinha projeto nenhum de governo, um presidente que não falava de miséria, que não falava de geração de emprego, que só falava de arminha, um bundão, de negócio de arminha, palhaço, bobalhão. E agora, olha que silêncio, olha que silêncio, Bolsonaro bandido, olha que silêncio. Cadê o rebate? E nós vamos descobrir mais ainda. E cuidado quem vier me rebater, porque eu vou gravar e depois vou cobrar. Sejam comedidos, porque depois eu vou cobrar as coisas que as pessoas falam. E é só pegar as coisas que falaram. Não preciso. A Polícia Federal vai concluir por mim.